Como é que é maldinha? Estás aqui hoje para gravar mais um vídeo e hoje é para fazer o Face Reveal quem é que está aqui atrás deste boneco. Tu vieses aqui porque és curioso ou curiosa, queres saber quem é que está aqui atrás do boneco, não é? Olha, vamos passar pela introdução, mas subscreve, ativa as notificações, um grande likezão aqui no vídeo que é para ajudar o algoritmo a dar mais visualizações para verem mais vídeos e para... é a grande estupidez, não é? Porque tem mais visualizações para verem mais vídeos, não é? Mas ajuda as estatísticas do canal e dá aquela força para continuar aqui a fazer vídeos, não é? Então, não passe já o vídeo e para a frente, não seja já curioso, que se não, olha, se calhar só mete a cara no fim. Ou não? Então é maldinha, vocês querem saber quem é que está aqui atrás deste boneco e para saberem quem é que está aqui atrás do boneco primeiro precisam de saber também quem é que é o John Diesel, provavelmente já viram o vídeo a dizer quem é o John em que eu passo os vídeos em vez de estar a filmar para a frente tipo de motovlog, mas em carvlog e mostro a minha cara aqui atrás do boneco, não é? Provavelmente chegaram aqui por causa deste vídeo, provavelmente só estão a chegar agora aqui este vídeo que estão a ver agora aqui do face reveal aqui do boneco e para isso precisam de saber porque é que eu estou aqui com o boneco e qual é realmente o intuito do meu canal. Então é assim, eu já tenho um canal há cerca de um ano e meio, não, não, não tenho um ano e meio, ainda não tenho um ano e meio. Tem um ano por aí, bem, eu já tenho um canal para aí desde 2009, acho eu, mas realmente a atividade do canal, eu acho que só tinha para aí um subscritor ou dois anos e a atividade do canal começou em Março de 2000 e... o ano passado, acho eu, ou há dois anos. Olha, se calhar já tenho um canal há dois anos, nem sei, ainda tenho que ver isso. Bom, não interessa, se vocês querem saber quem é o John, quem é o John, quem está aí desse lado e que conhece o John, pá, provavelmente já está aqui a assistir os vídeos porque curto os meus vídeos e há pessoas que vão chegando, há pessoas novas que vão descobrindo o canal por um vídeo ou outro que saiu e não veem os vídeos todos. Provavelmente só gostaram de um vídeo. Então é assim, eu filmo carros, motos, viagens, acho chadíssimo uma porrada de vezes em vários vídeos. Bem, sem muita conversa, vamos diretos ao som. Inicialmente, quando eu criei o canal, eu não queria estar aqui a aparecer em frente à câmara. Pá, primeiro porque não me sinto muito à vontade de estar aqui, assim, ei, ah, fixe, olha, sou o John. Não, ainda não senti aquela à vontade e continuo a não sentir esse à vontade. Pá, é segundo porque também estamos a expor a nossa imagem, ao expormos a nossa imagem, estamos a... abrirá-las à nossa privacidade, não é? Estamos a dar a nossa cara aqui numa plataforma em que mundialmente qualquer pessoa nos pode ver. Mas não é por isso que eu estou atrás de boneco. Foi porque inicialmente, pá, comecei por filmar carros e motos, nem sequer tinha em mente de filmar em motovlog. Depois comecei a apanhar o gosto e a conhecer alguns canais e a apanhar o gosto pelo motovlog e decidi continuar a fazer vídeos. Pá, a cena do boneco é que, primeiro, agora como vocês estão a ver aí na imagem, agora já está dia, são seis e meia da manhã, mas de inverno passámos aqui, pá, uns quatro, sensivelmente, entre três a cinco meses, muito facilmente, em que, se eu filmar de manhã, vocês não veem completamente nada. Eram de se pararem nos outros vídeos, em que, para eu conseguir ter o boneco à frente da cara, se quer, tem que ligar aqui a luz aqui em cima. Que é para dar a claridade e o telemóvel poder apanhar o boneco. Senão, vocês, eu estar a filmar com ou sem boneco, vocês não viam completamente nada. Viam aqui um gajo escuro, aqui à vossa frente, à frente do ecrã, e nem sequer viam a minha cara. E, na realidade, eu, com o boneco, eu posso estar a olhar para a frente, para a estrada, estar atento, e continua a ser uma imagem interativa, se vocês quiserem estar a ver o vídeo visualmente, em vez de ouvirem só em podcast, também já falei sobre isso em alguns vídeos, vocês conseguem ver o boneco, e continuar a ser interativo, sem eu, na realidade, estar a olhar para o ecrã. Quando, na realidade, se eu estiver aqui a filmar, sem o boneco, e estiver aqui só a filmar normalmente, os meus olhos estão a olhar para a frente, não é? Para a estrada, porque eu tenho que ir atento à estrada, e vocês estão aqui a olhar para mim, então, mas estamos aqui a ver o vídeo, e o gajo está a olhar para o boneco, não, está a olhar para a estrada, não é? Tem que ir atento à estrada, porque é realmente importante ir aqui com atenção àquilo que vamos a fazer. e a realidade é que quebra-se um bocado esse contacto que existe entre quem está a filmar e quem está a visualizar os vídeos, vocês, neste caso, porque é muito mais fácil, o boneco parece que chama muito mais a atenção, pelo menos é aquela sensação que eu tenho quando estou a ver os vídeos aqui com o boneco. A segunda é que, na realidade, é mesmo isso, se eu estiver a filmar durante o inverno, vocês não veem a minha cara, e estar a filmar para a frente, dentro do carro, ou estar a filmar aqui com o boneco, eu acho que é mais interessante vocês estarem a ver o boneco, não é? Tem uma pessoa à vossa frente, apesar de não ser realmente uma pessoa, é a minha cara atrás do boneco, mas pronto. Pois lá está, vocês podem ver agora aí na imagem, a imagem do boneco continua a ser bastante mais nítida, e se for a imagem da minha cara, que estão aqui a ver atrás, e aqui do lado, tem muito mais claridade com o nascer do sol, e fica aqui uma imagem completamente estúpida, o que às vezes também quebra um bocadinho o interesse do visualizador nas imagens que está a ver. Pá, depois habitué-me aqui a filmar com o boneco, o gajo vai ganhando um bocadinho mais à vontade, e vai fazendo mais vídeos. Aliás, quem já que segue o meu canal há mais tempo, consegue facilmente identificar se eu tenho um vídeo mais antigo, se é um vídeo que já foi filmado há mais tempo, ou se foi um vídeo que é feito atualmente, em que eu estou a falar muito mais à vontade. por exemplo, o vídeo que eu fiz do drone, em que já tinha sido gravado, o ano passado, em junho de 2020, e estou a gravar isto agora, este vídeo de hoje, estamos aqui em maio, início de maio de 2021, é quase um ano de diferença, e vocês conseguem facilmente identificar o à vontade em que eu estou a falar agora, ou quando estava a fazer a apresentação do drone, parece que estava a morrer. Aliás, eu já tenho outro drone, vocês fiquem atentos, já tenho outro drone prontinho para sair o vídeo e ir para o canal, está aí quase mesmo a sair, em que também já estou a filmar com a minha cara, e só tive um problema com o programa de edição, mas estamos a tratar disso, e vamos conseguir lançar o vídeo na mesma. Já encontrei a solução para isso. E vocês vão ver o à vontade, em que eu filmei o primeiro drone, o Mavic Mini, e o à vontade que eu tenho atualmente, quando filmei o segundo drone, que tenho atualmente, que vocês vão ver aí no canal, fiquem atentos. Nada a ver mesmo, uma evolução enorme, e fico super contente de mim, de estar assim muito mais à vontade, em frente às câmeras, e acho que também consigo passar uma mensagem, muito mais clean, e mais nítida, daquilo que eu estou a fazer, e o mais à vontade, de estar aqui com vocês desse lado, porque também, às vezes é fácil gravar, olha, estou aqui a gravar, com o telemóvel ou com a câmera, e estou eu sozinho, mas a realidade é que desse lado, estão várias pessoas a assistir, e quando pensamos nisso, às vezes ficamos um bocadinho intimidados. Antes de revelar realmente a minha cara, eu também queria lançar aí um desafio, porque, não sei se já existe esse tipo de desafio ou não, não interessa, eu não consigo assistir a todos os vídeos, a todos os canais, mas eu vou lançar esse desafio, pela minha iniciativa, porque são canais que me seguem, há algum tempo, são canais que, apesar de não comentarem todos os vídeos, eu sei que eles veem uma grande parte dos meus vídeos, e gostam dos vídeos, e gostaram da minha imagem com o boneco, e sei que continuam a assistir aos meus vídeos, e se eles estão lá, pá, é um desafio que eu gostava de fazer uma pergunta, em que eles vão ter de responder, obviamente seria engraçado se eles respondessem, e continuar o desafio, e então, eu gostava de, o desafio consiste em, essas pessoas já seguem o meu canal, eu sei que eles já seguem o meu canal, e eu gostava de saber, o porquê de seguirem o meu canal, como é que descobriram o meu canal, porquê que continuam a seguir o meu canal, o que é que gostam do meu canal na realidade, pá, e depois continuarem o desafio, não é, o que é que gostam do meu canal, se é do conteúdo, se é da minha maneira de ser, a minha maneira de falar, o que é que lhes inspira, confiança para continuarem a assistir aos meus vídeos, e depois continuarem o desafio, obviamente, e seguir esta corrente, este desafio, porque o que é engraçado, na realidade, no YouTube, é os conhecimentos que nós vamos fazendo, ao longo do nosso caminho, não é, e por vezes, são outros canais de YouTube, que nos conseguem também surpreender, e que às vezes estão aqui, para nos dar, muito mais suporte, e mais assistência, e aquela força que é necessária, é às vezes, para continuar a fazer vídeos, e fazer um canal, e então, essas pessoas, ou esses canais de YouTube, são o PT2R, o K-Pirata 09, acho eu, ou o K-Pirata MT09, ainda tenho que ver o canal, é o Pirata, não interessa, o Pirata do Norte, que aliás, tem uma pronúncia super engraçada, pá, curto bem os vídeos dele, também é de Norte como eu, pá, e é natural, o moço é natural, mas, eu já me estou aqui a alongar, e provavelmente, vou fazer eu também, esse desafio, se me nomearem, a falar sobre outros canais, mas pronto, é o PT2R, o K-Pirata, a Niki da RKV, o Rodem Chamas, pá, e quem mais é que eu vou lançar, como desafio, olha, o Petros, o Petros, também vou desafiá-lo, são 5 pessoas, acho que desafiei 5 pessoas, 5 canais de YouTube, pá, e gostava de ver, vocês a fazerem vídeo, Petros, pô, faz vídeos, pá, há tempo que já estamos aqui, à espera de vídeos, não venham-os com desculpa, pega no telemóvel, fazem um vídeo assim, tipo este, nem que metas um boneco, pá, não, mas, gostava de ver, essas pessoas a lançarem o, a continuarem a, a corrente deste desafio, eu sei que eles assistem aos meus vídeos, provavelmente não a todos, mas sei que assistem a grande parte, sei que muitos deles, estão sempre aí a dar aquela força positiva, pá, e sigam também os canais deles, porque é isto que é engraçado, não é só fazer vídeos, é divertirem-se, e partilharem outros canais, por isso, maltinha, este foi o vídeo de hoje, e eu ainda não fiz o Face Reveal, como é que é, faço aqui o Face Reveal ou não? pá, olha, vou ver, vou ver, deixa-me ver, olha, vou fazer como é o costume, até já! Ele é boneco mesmo, pá, ele não, ele não é isto, já te apercebeste isso, estamos nessa, ele faz, exatamente, ele faz, é o papel dele, mano, é o papel dele, isto é de ser boneco, é de boneco, uma pessoa aí, na sua consciência, não diz estas merdas, pronto. Pois é, e aqui estou eu, maltinha, vocês queriam conhecer o Jona, olha, aqui estou eu, mas fiquem atentos aí a mais vídeos, porque vamos ter que trazer mais vídeos, isto é esquisito, eu estou a falar aqui para cima, para a bolinha do Ecrack, é para vocês, terem a percepção que eu estou a olhar para vocês, mas o Ecrack está em baixo, ou às vezes estou ao lado, isto é um bocado esquisito, está a falar para a câmera assim, mas, já, sou o Jona, prazer em conhecer-vos, olha, já, sou o Jona, olha, o meu chefe já está ali a olhar para mim, já vou trabalhar, já, tem calma, tem calma, já vou, e é assim, maltinha, como vocês podem ver, chapéu vermelho, óculos, mas este tem hastes, não é como os outros, a barba, e, já, este é o Jona, vamos trazer aí mais vídeos, já tem muitos vídeos aí preparados, aqui no Cupra, vídeos de vlog, e assim, porque não adiantava, não fazia sentido estar a continuar sempre com o Mac, muito mais para a frente, porque um dia ia ter que fazer um face reveal, e aqui está o face reveal, por isso, se estás a chegar agora a este vídeo, subscreve os outros canais que eu também mencionei aqui, passa por lá, assiste aos vídeos deles, e dá uma força, dizes que vens da parte do Jona, obrigado a ti que estás aí a assistir ao vídeo, e que estás aí sempre a dar a suporte, e como vocês podem ver, estou sempre aqui a olhar assim para os lados, porque isto é um bocado esquisito, é por isso que eu gosto mais de fazer com o boneco, mas, já, escrevam aí nos comentários, se vocês gostam mais de vídeos com o boneco, ou assim, e obrigado por estarem aí sempre a assistir, um grande abraço a vocês todos, e fui! Haha! Música 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 Música